Nós estamos muito felizes com o desenvolvimento desse programa do Cataforte. Ele nasce de uma celebração que o presidente Lula fez de Natal com os catadores em São Paulo e a partir daí nós tentamos sair do processo de mera assistência a eles para um estímulo à organização. E talvez nunca nós tivemos um crescimento tão vertiginoso, tão meteórico de uma categoria, de um grupo de trabalhadores como esse. Com muita rapidez eles se organizaram e acho que nunca o dinheiro público teve um retorno tão grande. Nós conseguimos ir dando a eles um apoio financeiro para a construção de cooperativas, para a aquisição de equipamentos, de caminhões, de prensas. Parte fundo perdido, parte com retorno ao BNDES. A atuação da Fundação Banco do Brasil, do BNDES, da Petrobras, foram fundamentais nesse processo. E hoje o que nós estamos fazendo nessa segunda fase é exatamente permitir uma inter-relação entre essas cooperativas para que elas possam entrar de fato nisso que nós chamamos da logística reversa. Ou seja, nesse processo em que agora as empresas vão se responsabilizando pelo resíduo sólido produzido pela sua industrialização, pelo seu processo produtivo. E com isso... Exatamente. Então com isso você pega, você permite que pessoas que viviam à beira, completamente marginalizadas, invisíveis, passem a ser profissionais atuantes e atuantes de forma cooperativada, o que é melhor. Portanto, dando um grau de profissionalismo para essa categoria que de um lado resgata a vida de tantas pessoas e ao mesmo tempo dá uma inestimável contribuição para a questão ambiental no país. E ajuda as empresas a cumprir também a nova legislação, não é isso? Exatamente. Permite que as empresas encontrem parceiros que façam com que elas possam cumprir agora a determinação, a lei da logística reversa. Agora esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê que até o ano que vem todos os lixões sejam fechados. Para isso a coleta seletiva já tem que ser implementada. Aqui em Brasília, desde 1997 tem essa lei, essa coleta seletiva é feita em apenas uma pequena parte, porque a gente sabe que também tem uma máfia das empresas que fazem a coleta de lixo, porque elas ganham por tonelada aterrada e não pela essa coleta seletiva. Como é que o governo vai fazer para que isso torne realidade? Essa é a grande batalha que nós já abordamos com os prefeitos agora, durante o último encontro de prefeitos. Nós estamos oferecendo aos prefeitos alternativas de financiamento, de apoio, para que eles possam de fato remover os lixões, mas com a remoção dos lixões não provocar um processo duro de desemprego de muita gente. Porque nós sabemos que muita gente hoje no Brasil, infelizmente, ainda vive dos lixões. Então, a nossa preocupação e a oferta que nós estamos fazendo às prefeituras, e o Cataforte contribui para isso, é oferecer a alternativa de que eles acabem com os lixões, criando ao mesmo tempo alternativas para aqueles trabalhadores que viviam até hoje, ou que vivem até hoje nesse trabalho indigno e desumano de sobreviver dentro de um lixão, para esse processo em que o catador seja incorporado, seja na questão da coleta, seja no processamento do material, do resíduo sólido. Como é que a gente pode interpretar, no momento de corte orçamentário, esse aceno de liberação de emendas? Mas você tem, quando se faz um corte orçamentário, você corta parcialmente os recursos de cada uma das áreas de governo. As emendas fazem parte desse processo, elas, claro que elas padecem também da questão dos cortes, na medida em que o recurso do Ministério é cortado, mas você não pode, você não corta nada 100%, as emendas não podem ser cortadas, porque, insisto, elas são também um benefício à população e estão dentro do nosso programa de governo. Eu acho que nós precisamos descriminalizar, nós precisamos descriminalizar o conceito da emenda. Ela é, sim, historicamente no país, um instrumento que tem feito muita coisa boa. Eu conheço, pessoalmente, muita creche, muita ponte, muita estrada por esse país afora, fruto de emenda. Nós temos é que fiscalizar o que ocorre com esse dinheiro que vai para a emenda lá na ponta. A população tem que fiscalizar. Isso é adequado. Eu queria insistir nesse aspecto. Não podemos usar sempre essa linguagem ou esse preconceito de que qualquer emenda é apenas troca, é apenas uma forma do parlamentar desviar recursos. Eu acho que é essa criminalização que leva, muitas vezes, as pessoas a começarem a achar que todo político é bandido, todo político desvia recursos. Isso não é verdade no nosso país. Eu tenho clareza disso a partir da prática do nosso governo e de muitíssimos parlamentares que eu conheço, os conheço e conheço a prática. Legenda Adriana Zanotto